Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Bora de Vitória agora, seu Gustavo. Vamos de Vitória. Eu não vou nem sair aqui da nossa tela interativa, porque eu vou rodar os lances. Você lembra que ontem eu falei aqui de um lance, né? Que o Matheus Rocha pega uma bola de fora da área e manda na lua. Esse lance tá aqui. Eu fiz um apanhado de jogadas. E eu começo com essa, Ricardo, porque eu vou precisar transferir pra aí... Muito bem, vamos lá. Essa setinha aqui, ó. Clica aí nessa setinha pra mim, por favor. Opa, clica errado. Nessa setinha aqui de baixo. Tá, pois não. Aqui. Pronto, agora você me ajudou muito. Agora no play. Aqui no play. Beleza, aqui apareceu pra mim a minha barrinha de ferramentas pra poder mostrar esse quadrado enorme. Olha só o espaço que o Vitória tinha pra criar. É, olha isso. E cadê? Não tem um jogador sequer aqui, ó. Jogadores estão todos dentro da área, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, o que é que o Rui vai fazer? Pegou a bola, tentou lançar e o Vitória desperdiçou uma boa chance de poder criar. Porque não tinha ninguém no meio, tava todo mundo enfiado dentro da área esperando uma bola um pouco mais longa. Aí, mais uma vez, cruzamento do Felipe G2. A gente vê aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um monte de gente do Cuiabá. Dois jogadores do Vitória um pouco atrás. Poderia recomeçar, tentar levar o time mais pra cima pra poder pressionar o Cuiabá. Não, um cruzamento único. Só tinha um jogador aqui que era o Marcelo. Que nem é um centroavante, não tem uma estatura tão grande assim. Jogada pela lateral. O Matheus Rocha cruza. Mais uma vez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Superioridade numérica do time adversário. Vitória só com dois jogadores, três na área. O Felipe G2 chegando lá por trás. Chance desperdiçada. E agora o último lance, aquele que eu falei ontem. A gente tá vendo aí o bate e rebate. Olha só onde tá o Matheus Rocha. E atrás. Olha a distância que ele tem pro gol. E ele vai arriscar. Com a perna que não é boa. Mas olha a distância que ele tem pro gol. Ele tem a oportunidade de segurar a bola, matar ela, controlar e tentar criar um pouco mais, ó. E aí ele manda por cima. Aí ele manda por cima. Essas quatro jogadas que eu mostrei aqui, é só um pequeno apanhado. Pequeno recorte do que foi o Vitória durante o jogo, né? Erros nas tomadas de decisões. Afobação ao querer concluir a jogada diretamente. Não ter um pouco mais de paciência. E criatividade, né? Pra poder fazer o jogo acontecer. O jogador não pode simplesmente tocar a bola e ficar parado. Ele tem que dar essa movimentação. Ele tem que dar a opção pro seu companheiro pra poder colocar o time adversário numa cilada, né? Eles estão lá preparados pra segurar o Vitória de um jeito. E o Vitória é previsível dessa forma, né? Aí fica até fácil o serviço. Ficou até fácil o serviço do Cuiabá. Tem que melhorar pra esse jogo. E o Vitória é previsível dessa forma. 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 Tchau.